Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, minha Paraíba! Paraibanos, paraibanas, saudações poéticas e forrozeiras. Bom dia a toda minha querida e amada Paraíba. Aqui, Kleber Oliveira. Nós somos o programa Cantos e Contos. 20 anos no ar. No programa de hoje, que promete muito forró, eu trago uma dupla pra gente matar a saudade. Dois cabras bons de forró. E eu quero começar o programa trazendo o verso do poeta Pedro Fernandes, onde ele diz... O cuitelinho é zeloso com o botão de uma flor. Eu não sou um cuitelinho, mas também sou zelador. É assim que sou feliz, zelando por meu amor. Poeta Pedro Fernandes, e é nesse clima que a gente começa o seu Domingão. O maior e melhor programa de forró da televisão brasileira traz... Forró, D2! Se acaba não mudando, eu quero é cantar forró. Bora dançar minha gente! O forró daqui é melhor do que o teu, o sanfoneiro é muito melhor. As bolininhas da noite feira, na brincadeira levanta a pó. É animado, ninguém cochila. Chega, faz fila pra dançar. A entrada tá escrito, é proibido cochilar. Proibido cochilar. Proibido cochilar. Cochilar, cochilar. É proibido cochilar. Cochilar, cochilar. A poeira sobe, o suor desce. A gente vê o sonaiá. E o trampo, a reto, o padece. Mas não pode reclamar. Olha o bosto, o honro é. A menina cheia de dinheiro. É pro dinheiro ganhar. E ele deu na entrada. Que é proibido cochilar. O forró daqui é melhor do que o teu, o sanfoneiro é muito melhor. As bolininhas da noite feira, na brincadeira levanta a pó. É animado, ninguém cochila. Chega, faz fila pra dançar. Na entrada tá escrito, é proibido cochilar. É proibido cochilar. Cochilar, cochilar. É proibido cochilar. Cochilar, cochilar. A poeira sobe, o suor desce. A gente vê o sonaiá. O sanfoneiro padece. O padece, mas não pode reclamar. Está ganhando dinheiro. É pro dinheiro ganhar. E ele deu na entrada. Que é proibido cochilar. Proibido cochilar. Cochilar, cochilar. É proibido cochilar. Cochilar, cochilar. Oh, beleza! Oh, beleza! Tudo que eu trouxe com você eu fiz Sempre em casa não me perdi Chora pra quê? Tristeza não faz parte desse meu viver Se tudo tinha mesmo que acontecer A gente já nem fazia dor Chora pra quê? Tristeza não faz parte desse meu viver Se tudo tinha mesmo que acontecer A gente já nem mais fazia dor Salve, Petrúcio Amorim Grande poeta Mas se você não soube me fazer feliz Pra que você fica, fica chorando Tudo que eu pude e por você eu fiz Pra que você fica se lamentando Se você não soube me fazer feliz Pra que você fica, fica chorando Tudo que eu pude e por você eu fiz Pra que você fica se lamentando Chora pra quê? Chora pra quê? Tristeza não faz parte desse meu viver Se tudo tinha mesmo que acontecer A gente já nem mais fazia dor Sou, 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 sou duro de ruer Eu sou doidinho por você Se a bandeira que dá e corte soldado Se eu tentar, não tem bom do meu amor Acabalha Já te falei Eu sou doidinho por você Que o que é que eu faço Eu não seguro de prazer Seguro meu amor que não é nada mal Eu mato a cobra Eu gosto de mostrar o mal Quando eu mato a cobra Eu gosto de mostrar o mal Quando a cobra mora Eu pego a cobra e mocho o palo Quando eu mato a cobra Eu gosto de mostrar o pau Quando a cobra mora Eu pego a cobra e mocho o palo Eu sou o suduro de ruer Eu sou doidinho por você Eu sou doidinho por você Souhew Na bandeira que tá emorrhido Eu sou danado Sou deimoso o meu amor é pra valer Sou, sou mostrante do tipo Sou, sou, sou brasileiro por você E como sou Sou madeira que dá em toque Sou deimoso o meu amor é pra valer Já te falei que sou podemosindinho por você O que é que eu faço pra você te iris, é prazer Consigo o meu amor que não dá nada mal Eu mato a cobra, eu gosto de mostrar o pau Quando eu mato a cobra, eu pego a cobra e machuau Quando eu mato a cobra, eu pego a cobra e machuau Cadê a cobra, a cobra, eu pego a cobra e machuau Castiga nessa safona e drama reto Que essa moçada tá querendo dançar forró Já te falei que sou doninho por você O que é que eu faço é um sentido de prazer Seguro meu amor que não é nada mal Eu mato a cobra, eu macho demais o pau Quando eu mato a cobra, eu macho demais o pau Quando eu mato a cobra, eu macho demais o pau Quando eu mato a cobra, eu macho demais o pau Arrói forró do bom, menino! Se a música é nova, a música é de trabalho do forró de dois Forró é esse que tá sacudindo a gente Tá gostoso, tá com quieto, feito lava de vulcão Forró é esse que deixa a moçada louca Dançando e molhando a roupa, tava molhando o salão Que forró é esse que tá sacudindo a gente Tá gostoso, tá tão quente, feito lava de vulcão Que forró é esse que deixa a moçada louca Dançando e molhando a roupa, dando mole no salão Do safoneiro, do centro e vim de baixo Bota aqui no caba, mancha, na pontinha o seu melhor É você foneira sendo fruta, no sofá, no balanço No compacho, no tempero, no forró Que forró é esse que tá sacudindo a gente Tá gostoso, tá tão quente, feito lava de vulcão Que forró é esse que deixa a moçada louca Dançando e molhando a roupa, dando mole no salão A mulher ainda tá gostando, tá amando No salão, te apaixonando, não podia ser melhor Com certeza hoje aqui, eu lavo, é que eu bebo E passar, tá com vindo, beleza Que forró é esse que tá sacudindo a gente Tá gostoso, tá tão quente, feito lava de vulcão Que forró é esse que deixa a moçada louca Dançando e molhando a roupa, dando mole no salão Música do meu amigo Carrião, bicho bom Quem gostou faz barulho Eita que alegria Fala galera, fala gente Olha, tô passando aqui pra reforçar o convite Não deixe de se inscrever no nosso canal do Youtube No nosso programa Canto dos Encontros Ele tá postando vídeos semanalmente Pra alimentar você com o melhor da poesia Da música e da cultura Amor, amor Você não sabe o que aconteceu Eu acordei assim e é só piscar E troca É só piscar E troca Amor, esses óculos não tão meio velhinhos? Não, 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 não Esse óculos aqui, ele vale desconto nas óticas de NIS Começou um enjoir e troquei das óticas de NIS Seus óculos antigos valem 200 reais de desconto na compra de óculos novos Aproveite e troque o seu Atenção minha amiga que tá acompanhando o programa Você tá em dúvida, tá pesquisando Quer dar aquele presente ideal pra o seu parceiro, seu namorado, noivo, maridão, crush Como chamam por aí A minha dica é gravatas e companhia Não tem como ser outra, né? Além de trabalhar com as melhores marcas do mercado Tem as melhores condições de pagamento E tá com uma super promoção para esse dia dos namorados Presta atenção Só até o dia 12 de junho Você faz as suas compras Pode dividir tudo em até 12 vezes Em todos os cartões E na compra à vista Tem um descontaço de 15% É isso mesmo 15% de desconto na compra à vista No presentão aí do seu amado E você aí também pode se auto-presentear Faça como eu, é solteirão Compre o presente, se presenteie Você merece Gravatas e companhia Bom, gente, vamos falar agora da Cachaça São Paulo Vem cá, você sabia que o Engenho São Paulo É o maior produtor de cachaça de alambique do Brasil? Pois é, desde 1909 Produzindo qualidade Por falar em qualidade Dá uma olhada aqui nessas maravilhas Tem nas embalagens 1 litro e 355 ml Você vai encontrar a Cachaça São Paulo Cristal A Cachaça São Paulo Original A Cachaça São Paulo Umburana E a Cachaça São Paulo Carvalho Uma melhor que a outra Então olha, quer um conselho? Na dúvida, vai na que tem história Cachaça São Paulo Chegou aos 48 anos Do Lojão da Econômica A cada R$ 100 em compras Você ganha um cupom para participar Um caminhão inteiro de prêmios Para você renovar a sua casa Você vai atuar 70 por 70 Tecnato White Bolido Serbras Por apenas R$ 76,90 Lâmpada LED Avante Por apenas R$ 4,20 Lojão da Econômica Há 48 anos Construindo sonhos Com mania de vender barato E olha só Você aí que está curtindo o nosso canal Curte os nossos vídeos O nosso trabalho Curte a nossa cultura A nossa musicalidade A nossa poesia Deixe o seu like Deixe o seu joinha Nos nossos vídeos Assim nos ajuda A continuar gerando conteúdo Promovendo a nossa cultura Se inscreve no nosso canal Ativa as notificações No sininho E fique em dia Fica por dentro De tudo que a gente Promove em conteúdo Voltar a nossa cultura A nossa música E a nossa terra Claro A nossa poesia Beijos carlos Um abraço para a terra Na Casa da Madeira Você encontra madeiras em geral Madeira bruta e aparelhada Massaranduba Jatobá Madeirite Telhas E beque para piscina Casa da Madeira BR 230 Estrada de Cabedelo Carinha de Capoeira Carne de Sol e Buxada O bacão arrumadinho Carne de Bode Guisada O melhor da culinária Nordestina E a cerveja mais gelada Lugar de comer bem É o Bar da Buxada Bar da Buxada A Casa dos Troféus Medalhas e Estruturas Tem tudo para o seu evento Sejam premiações Para competições esportivas Ou placas para homenagens E solenidades Na Casa dos Troféus Tem ainda estruturas Com grids Tablados Tendas E disciplinadores Entre em contato Agora mesmo Pelo telefone 98803 4129 A Casa dos Troféus Fica na rua 2 de Fevereiro Número 339 No bairro do Rangel Gente, olha Eu quero fazer um registro aqui De forma muito especial Com muito carinho E gratidão O programa Cândalos e Contos Conta com o apoio cultural De uma entidade Empenhada Na defesa dos direitos Da classe trabalhadora Com foco Na luta De uma categoria profissional Que tem atuado Em todos os recantos Do país Estou falando Do Sindicato dos Bancários Da Paraíba Uma referência De sonhos Lutas e conquistas Para outras entidades Então abração Para todas as bancárias Os bancários E toda a diretoria Na pessoa Do meu amigo Lindon Johnson Almeida Presidente deste sindicato Forte também No apoio As manifestações Culturais Agradecendo a você Pelo carinho Agradecendo a você Pela audiência Muitíssimo obrigado Deixa eu chamar minha amiga Empresária Aline Dantas Lá de Santa Luzia Para entregar o troféu O programa Cantos e Contos Meu amor Aline Dantas Faz a foto aí Isso Vamos fazer forró Para essa galera Vamos embora Senhoras e senhores Eu só volto Para encerrar o programa Vamos aproveitar Vamos explorar Os nossos convidados Meus amigos Meus irmãos Tera Silva Edrão Barreto Forró D2 Onde arrasta a pé Minha gente Bora levantar Vamos saco de poeia Olha nós aqui de novo Alegrando o povo Com um montão de forró Venha curtir nosso som Forró D2 Já é bom D2 É muito melhor Venha curtir nosso Forró D2 Já é bom D2 É muito melhor Vamos de novo Que a gente forrosar Porque a vida Tem que ter uma razão Eu não conheço Uma tristeza que aguente E a gente No forró Que fica ouvindo Uma paixão Nosso forró Tem um gosto Da alegria Amanhã Subir Faz a dança Da sua Seu sonfoneiro Puxa o fólico E deu nó Castil Nesse forró A vida é pra forrosar Seu sonfoneiro Puxa o fólico E deu nó Castil Nesse forró A vida é pra forrosar Ê, do lavou De Santa Luzia De Itaperuá Mas nós aqui de novo Alegrando o povo Com um montão de forró Venha curtir nosso som Forró D2 Já é bom D2 É muito melhor Vamos de novo Minha gente Forrosar Porque a vida Tem que ter uma razão Eu não conheço Uma tristeza que aguente A gente No forró Vem Seu sonfoneiro Puxa o fólico Puxa o fólico Eu nunca chego Nesse forró A vida é pra forrosar Se a vida é pra forrosar Estamos nós aqui Cantos e contos É muito melhor É muito melhor É muito melhor Olha o arrasta-feira É São João Para o bom tocador não existe pole Mas para o dançador, o forró tem uma festa Jogar na festa, mete cana na barriga Bate, apanha, arruma, intriga Aí nada tem valor Jogar na festa, mete cana na barriga Bate, apanha, arruma, intriga Aí nada tem valor Tá furada, mulher tá com nada Capeta pepado, granguei tá com nada E para quem não me entendeu Hoje o bom daqui sou eu A solta tá curada, a galera tá curada E pra quem não me entendeu Hoje o bom daqui sou eu Para o bom tocador não existe pole Mas para o dançador, o forró tem uma festa Jogar na festa, mete cana na barriga Bate, apanha, arruma, intriga Aí nada tem valor Jogar na festa, mete cana na barriga Bate, apanha, arruma, intriga Aí nada tem valor E a bolha tá curada E a bolha tá com nada E o grangueiro tá armado E o cabelo tá bichado E para quem não me entendeu Hoje o bom daqui sou eu A bolha tá curada E a bolha tá conada E o cabelo tá armado E o grangueiro tá bichado E para quem não me entendeu Hoje o bom daqui sou eu Para o bom tocador não existe pole Mas para o dançador, o forró tem uma festa Jogar na festa, mete cana na barriga Bate, apanha, arruma, arruma, intriga Aí nada tem valor A cana na barriga, bate a banha, não entrega Aí nada tem balão A safona tá furada, a moneda tá furada O salveiro tá furado, o trangueiro tá fichado E pra quem não entendeu, hoje o bonda aqui soubeu A safona tá furada, a moneda tá furada O trangueiro tá furado, o trangueiro tá fichado E pra quem não entendeu, hoje o bonda aqui soubeu Tá subindo fumbaceira pro lado da saloeira Fumbaceira, fumbaceira A safona tá furada, cair chuva, milta, molha, fome O que tem nessa vida de maquina, todo mundo é carnaval Ao sol da guitarra do Luciano O que é brincando aí, pode tocar e brincar E todo mundo as finais, manda a porta no ar O gajo novo, manda o fim, paga sem correnteza A mulher quer uma beleza, flor de banana e mangará No inverno e frio, tem o meu peito macio pra você se alinhar Vocês olham, Zé Doutor, mas seu corpo é mais calor e o pensamento quer voar Tá subindo fumbaceira pro lado da saloeira Fumbaceira, fumbaceira Fumaça poli no ar Opa, baixinho, baixinho Deixa eu chegar aqui pertinho dos meninos Tadacinho vai entrar no marreto, você que tá em casa Você também Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência Obrigado, meninos Aqui eu me despeço Vocês vão continuar com Forra D2 Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência Uma semana de muita paz E bênçãos pra todos nós Um feliz e apaixonante dia dos namorados Que Deus nos abençoe Domingo que vem eu estarei de volta Se assim o nosso bom Deus nos permitir Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência Uma ótima semana Valeu, Paraíba! Ei, Cid São João Daqui a pouco estamos aí Feliz dia dos namorados pra todos E tope a raça da fé Alô, Esperança Olha, isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Fala quem tá, fala quem tá Mas quem tá dentro não sai, pois é Olha, isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Fala quem tá, fala quem tá Mas quem tá dentro não sai Vou me perder, me afogar Do teu amor Vou desfrutar, me lambuzar Neste calor Te agarrar pra descontar Minha paixão Aproveitar o gosto Dessa animação Ó, isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Fala quem tá, fala quem tá Mas quem tá dentro não sai, pois é Olha, isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Olha, isso aqui tá muito bom Olha, isso aqui tá muito bom Mas quem tá dentro não sai, pois é Vou me perder, me afogar Do teu amor Vou desfrutar, me lambuzar Desde calor Te agarrar pra descontar Minha paixão Aproveitar o gosto Onde a conversa Nada de massa Ó, isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Fala quem tá, fala quem tá Mas quem tá dentro não sai, pois é Olha, isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Eu sei que tá bom demais Mas quem tá dentro não sai, pois é Quem tá dentro não sai, pois é Tchau, tchau.